Seja bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips e eu já tô ficando Bíboro, minha cerveja tá acabando E nessa série que nós estamos falando sobre gerenciamento de processos Bem, agora esse vídeo aqui é pra falar sobre um cara que é sensacional Chamado H-Top, então vamos lá conhecer um pouquinho sobre esse cara que é sensacional, ok? Vai! Muito bem, agora vamos falar um pouquinho sobre H-Top H-Top nada mais é do que uma melhoria em cima do Top Enquanto o Top já é muito bom, te mostrando as informações Em tempo real referente aos processos, o H-Top ainda consegue ser melhor Vamos lá, todo mundo digita aí H-Top Se por um acaso na sua distribuição não tem ainda o H-Top Dá lá um up the gas de instalar o H-Top Ou então em um instalar o H-Top Para fazer a instalação bonitinha Depois que tá instalado, já tem lá o H-Top no seu sistema Basta digitar H-Top, dá um enter Olha que tela bonita, colorida, olha só que legal A primeira diferença aqui já na cara do H-Top Ele te mostra essa barrinha bonitinha aqui, né? De quanto tá sendo consumido o CPU, memória e swap, não é isso? É dinâmico, abre e fecha, cresce e diminui, não é isso? Então só isso já é um grande diferencial, já é uma coisa bonita E outra, ele mostra aqui uma barra para cada processador Então se você tem lá 16, 8, 64 processadores Terão lá 64 barrinhas, 32, 16 De acordo com o número de CPU que você tem disponível Para você que ainda não viu tantas diferenças entre o Top e o H-Top Olha só, primeira coisa Com o H-Top você consegue utilizar o mouse Segunda coisa, eu tenho esse menu aqui embaixo Que facilita demais Então, por exemplo, se eu quero matar um processo Eu não preciso mais digitar o PID do processo Eu consigo selecionar Depois eu seleciono qual é a opção de matar esse processo Não é simples? Então é muito melhor o H-Top Agora vamos conhecer aí os atalhos, algumas funções aí do H-Top Primeira coisa, F1 ele é o que? É o help, e vai lá para o help No F2 é o setup, é onde você consegue fazer alguns ajustes referentes aí ao H-Top O F3 é o search, você consegue fazer buscas aí através do H-Top Buscar processos O F5 ele te traz lá em árvore, né? Para que você consiga organizar os seus processos em árvore O F7 e o F8 é nice menos e nice mais O que é o nice? É para você aumentá-lo ou então diminuir a prioridade do processo Seleciona o processo F7 e F8 Você está subindo ou diminuindo a prioridade de qualquer processo E por fim nós temos o F9, né? O F9 que serve para matar o processo Ele é o kill, né? Seleciona o processo F9 e seja feliz Então o F9 é o kill Gostaram aí do H-Top? Viram a diferença do top? Vamos seguindo então Volta lá ver o vídeo Seleciona agora o do kill Do comando kill Que é para matar os processos Ok? Vai! F9 e 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 F9 Tchau, tchau.